Estamos aqui na pista, meu filho. Vamos rodar Interlagos aqui de Super Meteor 650. Segura essa emoção, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, meu filho. Começa aqui o Festival de Interlagos, ou Festival Interlagos 2024. Não, Barolho? Isso aí também. Já chegou ontem, já roubou o quarto de hotel aqui que... ...separou pra nós. Chegamos no baile. Olha elas aí, ó. E aí vamos lá pra Interlagos agora. E aí, gurizada, Festival Interlagos 2024. De Uber, né? É, de moto. A gente quer beber também. Eu nem bebo. Eu nem bebo. Isso aí, gurizada. Tamo dentro, pai. Cheguemos no baile, hein? Como diz o Frank. Eu vou te mandar os dados dela essa semana. Você me cobra de segunda? Se quiser ir na frente, eu não sei se você vai gravar o... Eu tô gravando já. Rapidinho. Cheguemos no baile. É aqui mesmo? Tem que passar no corredor? Quanto tempo, pô? Isso aí, essa história que tá contando aí, foi no século XIX ainda. É, foi. Tem muito tempo. Tem muito tempo. Século XX, desculpa. Tava no XXI, né? Século XX. Tá aí o banheiro. Como é que é? É, gurizada. Pra rodar nas motos, temos que fazer o briefing. Fazer o briefing? Não, o briefing. Se não, não roda. Então, tamo aqui na frente. Esperando na fila mesmo. Mas vai entrar direto, eu acho. Deu boa. Um posto perto do pai do rei. Sem essa boterinha, vocês não conseguem estar resultando o teste na pista. Então, chegou no final, passa um pouco. O rapaz perguntou aqui, quanto nós queremos pagar? Quanto, quanto ou como? Como, como que é pagar, hein? Não, sacanagem. Eu falei, não quero pagar. Não, ele não quer pagar. Não. Ele vai pagar, mas não quer pagar. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Doze vezes sem juros o velho vai se endividar hoje. Eu não quero nem saber. Escolhe a cor que o certinho vem. Eu não vou nem falar o preço, mas eu vou deixar quieto. Vai dar desconto. Não, não vou falar, não. Deixa quieto. E eu fiquei sabendo o seguinte, que ele nunca me deu um presente, se ele vai me dar um capacete. Não vai. Custa caro demais, velho. Branco também não tem. Ô, Badão, você acha que eu mereço um show aí também? Eu acho. Eu mesmo pagando? É. Achei que ele ia me dar um de graça. Eu acho, eu acho que você... Você vai me dar um, então? Você, como é um cara famoso, você vai conseguir patrocínio. Fazer propaganda, fazer permuta. Aí, ó. Tá vendo? Pode só ver. Falei, o menino de pôr até quieto. O problema do preto fujo é isso aqui, ó. Ele começa a ficar brilhado. Chegando no baile. Olha elas aí, ó. Prontinhas para a test ride. Duas Super Meteor 650. Uma azul metade com uma preta com bauleta lateral. Porque ficou grandinho esses bauletas. Dá uma olhada aí. Desliga aí. Então, a ideia é dar um rolê nessas motos daqui a pouco. Só que é o seguinte, cara. Preciso de luva, jaqueta que eu trouxe, a gandola do americano de Araque. E preciso de capacete fechado que eu também trouxe. Só não tem a luva e o rapaz vai me prestar a luva. Vamos ver aqui na ROE aqui. Aproveitar já mostrando os motocos para vocês aqui. Depois eu vou fazer o teste ride ali em Interlagos. Eu vim fazer um briefing. Aí, ó. É certo. Porra, vai servir com certeza. Servir é presente. Porra, velho. Estamos aqui na pista, meu filho. Vamos rodar em Interlagos aqui de Super Meteor 650. Segura essa emoção, hein. Tem que botar luvinha, né. Coisa que eu não gosto. Ah, não tem, pô. Aí sim. Vamos botar luvinha. Odeio luva. Perde muita sensibilidade. Não dá nem para ligar a câmera. Espero que o meu microfone esteja funcionando. Parece que está. Então, vamos lá, né. Primeiro rolê da vida nessa motoca. Abastecidinha. Como é que funciona? Vamos atrás de quem? Atrás do piloto ali, ó. Quem é o piloto? O verde aqui? O verde, é. Então tá, né. Vamos ter que seguir a galera aí. Pegou a mais completa aí, papai? Isso aí. Tá top. Tamo junto. Tá bom e você, hein. Então vamos aparecer aqui, ó. Bora. Vambora, meu filho. Primeira impressão. De Super Meteor 650. Vou fechar até aqui pra vocês escutar melhor aqui, ó. No autódromo de Interlagos. Acho que tem que seguir o cara atrás dele aqui. Ele tá olhando pra trás. Eu não tô vendo nada. O outro saiu com pisca ligado ali atrás. Agora achei o câmbio aqui. Não sei o que que eles vão olhar aqui. Tamo junto, hein. E aí, cidadão. O seu vai bem? E aí? Fazer o rolezinho. Hã? Vai queijo o freio. Freio bom. Freio bom, freio bom. Freio bom, moto lisinha. Vou fechar. Nossa, pessoal. Não deixa nem, hein. Ó, já deram as instruções ali pra gente não cair nas curvas. Vamos lá, né. Segura essa emoção, meu filho. Primeira vez no autódromo. Tentar não passar direto. O cara puxou lá, nós vamos atrás, hein. Ah, meu filho. Só vai. Ó, vamos lá. Vou tentar fazer primeiras impressões aqui, mas acompanhando o cara, é meio enrolado, hein. Cara, primeira coisa que eu senti aqui. A moto lisa, lisa, lisa. Fácil de pilotar. Ó, o Badauei tá puxando. Acho que tem que andar mais rápido, hein. Ó, o cara procura... Não tô entendendo mais nada. E aí, caramba, hein. Todo mundo rápido pra caramba. Ó, mandou encostar pros caras passarem ali com as outras motos. É, tem que deixar as esportivas passarem antes, né. Vamos lá. É isso mesmo? Acho que é, né. Ele procura os melhores lugares da pista. Eu, particularmente, cara, não gosto de andar colado em ninguém. Gosto de andar na boa. Mas, acelerar sim, mas não colado nos outros. Ó. Parece que tem que manter uma certa distância. Cara, a moto curva bem. Vamos ver, a primeira curvinha subindo. É, meu filho. Emoção total, hein. Pilotar Interlagos. É, meu filho. O padauê tá colado ali no cara. Eu não entendi, foi nada. Eita. Vamos curvar e vão, né. Cara, a moto anda bem, viu. Ó, entrou aqui. Entendi direito qual que é o trajeto disso aqui. Vamos rindo, né. Vamos rindo atrás da gorizada. Corvinha, americano de Araque. Vamos que vamos. Retomada boa. Acelerou, puxou a padauê comemorando. Tem a galera atrás de nós, hein, meu filho. A primeira volta é só apresentação, né, tio. E aí, caralho, tem slalom no negócio também? O que é isso aqui, meu? Ah, eles fazem um negocinho aqui. Que o cara sentia as curvinhas. O negócio já segurou, tá tal. Agora, uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui. Eu falo isso e toda moto custa o teu pé com guidão original. Porque eu nunca consigo gostar do guidão da moto, cara. Eu acho ele baixo. Não é porque... Agora acelerou, bichão. Eu vou meter. Tem uma reta aqui. Uau. Vai embora. Ela vai, filho. Será que é só eu? Tô passando um ralão do lado aí. Cortando todo mundo. Vamos que vamos. Até onde eu fiquei sabendo, eu não podia cortar os outros, não. Esse bloco tá cortando todo mundo aí. Vamos lá, meu filho. Super Meteor 650. Comendo capim em Belagos. Vamos entrando na reta final americana. Acho que agora não vai levar a nossa pra reta ali, hein. Deixa eu pensar aqui. Aqui já é a curvinha do box. Creio eu. Vamos que vamos, né. Aqui tem a retinha aqui. Ele vai deixar acelerar. A galera vai chamar. Retinha com curva no final. E o cara com os alertas ligados ali. Não entendi direito por quê. Ah, machão, hein. E o cara com os alertas ligados ali. O que eu acho legal disso aqui, cara, desse tipo de evento aqui, é que o cara, ele, a organização proporciona um negócio legal, cara. Que é o cara conseguir pilotar em um autódromo profissional, né. Quando que faríamos isso? Eu acho que isso que deixa esse charme legal aqui no circuito de Interlagos, cara. Eu achei fantástico. O Badawey tá comemorando ali já. Frear pra entrar no box. E acabou. Acabou o milho. Acabou a pipoca. Mas foi legal. Então eu achei que ia ser até mais rápido, velho. Três voltas demora essa porra. Dá uns... Não sei quantos quilômetros tem. E não é a volta completa, né. Eles fizeram um circuitinho ali pro cara fazer uns covinhos e tal. Eu, como sou meio cagão, ainda mais a primeira vez que eu tô pilotando, né, cara. Fui meio na boa. Mas vamos que vamos. Olha ali, ó. Os caras vão mais rápido ali nas outras. Vai que vai, filho. É aqui que nós estamos? É aqui que nós estamos? É aqui que nós estamos, meu filho. E vamos chegando de volta com o Super Meteor 650, tá? Ah, vamos lá, gente. O que que eu achei da moto? Eu achei a moto curta, tá? Achei a moto pequena, mas é a questão da plataforma J mesmo, hein. Uma moto que dando uma melhoradinha nela, né, coloca no cibar, dá pra colocar um guidão seca-sovaco, dá pra tirar a bolha para-brisa e fechá-la... dá pra mexer na moto, né. Ela é altamente customizável. O pessoal falou de suspensão traseira, eu não consegui perceber nada, né. Falaram que é meio dura, mas eu achei legal. Principalmente pra... A moto é macia, de uma maneira geral, né. Invertida na dianteira, top de linha. Ficou, deu um outro padrão pra motoca, com certeza. Mas vamos lá, top. Feito o primeiro teste ride de muitos e os próximos na rua. O que que você achou? O que que você achou? Fala alto pra sair aqui. Freio muito bom. Freio bom. Leve, ficou mais leve, mais macia que a Intercept. Eu achei o banco um pouco duro. Continua com esse problema de banco. Você achou a suspensão dura atrás? Cara, não tem buraco aqui, né. Não tem buraco, não dá pra saber. Não dá pra avaliar. Agora, interessante, tipo... Mas macia a moto, né, cara. Macia, confortável. Maciinha. Macia, macia, gostei. É, eu também... Freio? Freio pra caralho. Muito mais que a Intercept. O pessoal reclamou do freio naquele vídeo lá dos... Reclamaram, acho que é por isso, Kiko. É. Você encosta, ele dá aquele susto. Eu fiquei meio mosqueando pra trás. Não consegui acompanhar, não. Gostei, gostei. Matou a minha saudade da Ruta 40. Ah, matou a... Tirar um depois. Tirar a luva, né. Senão não dá pra tirar foto. Até que eu tiro com o meu celular e te mando. Ah, pode ser. Deixa aqui. Agora eu quero lá na ralho, andar na ralho. Eu agora quero beber. Não dá mais nada. Pera aí. Pera aí. Ó, tira uma minha. Pode ser nessa aqui, ó. Adorei a... Vamos tirar uma selfie aqui? Vamos. Só tirar uma foto aqui nessa aqui. Cara, que maquininha legal, hein, mano. Legal o freio. Bem a moto, né, cara? Divertido ele me rouba. É barato, tá pra caralho. Vamos ver que tira mais uma aí, vai. Vamos lá. Tirar o capacete, não? Pera aí. Tirar o capacete. Pera aí.